Eu me casei com o Mavi. Ele me deu um golpe e me deixou sem nada. Eu fui roubada por aquele psicopata. Ela te odeia, Viola. Ela acha que você roubou o futuro que era dela. E ela voltou pra se vingar de você. As mentiras de Mavi estão funcionando. Vocês estão me deixando maluca. Mas Viola está determinada a descobrir a verdade. Eu vou ter que decidir em quem eu acredito e se eu tiro uma pessoa que eu amo da minha vida. Hoje... Eu chamei vocês dois aqui pra vocês falarem um na cara do outro. Tudo o que vocês me falam pelas costas. Mania de você.